Seguimos mostrando como foi essa edição de número 4 do festival, é o mapa de todos. E daqui a pouquinho no palco, som direto da Venezuela, piscar rock com Los Mentas. Confere aí. Ué, Rima, Dreté! O, E, L, M, O, E, L, M! O, E, L, M, O, E, L, M! Eu vejo um final para sempre mais Não posso aprender nenhum teorema Eu não sou a solução, sou o problema O, E, L, M, 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 O, E, L, M Eu sou um toro, de novo, ao mar da Solano, para provar o som, porque hoje nos apresentamos. Solas e com menos cartizadas, amas, onde estamos? No encargado, não he chegado como um venezuelano. O sonido chegou tarde a cita, nos esperamos, tomamos cervecitas, pero se dá conta que no cable é suficiente, já capizou a 9, já vai chegar a gente. Probar, probar, temos que probar, outra prova de sonido que nunca vai acabar. Probar, probar, temos que probar. Outra prova de sonido que nunca vai acabar. Probar, probar, temos que probar. Outra prova de sonido que nunca vai acabar. Probar, probar, temos que probar. Outra prova de sonido que nunca vai acabar. Probar, probar, temos que probar. . 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 Brasileira! Arriba! Este é o baile de la cooperativa Calle Recreo, primeira transversal Desde a vida se ha puesto o pesa arriba Amiga mía, não há muito ganas, roça o mal Este é o baile de la cooperativa Calle Recreo, primeira transversal Desde a vida se ha puesto o pesa arriba Amiga mía, não há muito ganas, roça o mal Temos taxis e uma caminhoneta Com reservado no centro comercial Nuestro objetivo é chegar até a sua meta Em corto tempo e em muita comunidade Também nos fazemos vidas e mudanças Para que se ha puesto o pesa Com reservado no centro comercial Con personal calificado sin igual Este é o baile de la cooperativa Calle Recreo, primeira transversal Desde a vida se ha puesto o pesa arriba Amiga mía, não há muito ganas, roça o mal E não há muito ganas, roça o mal O baile de la cooperativa Calle Recreo, primeira transversal Desde a vida se ha puesto o pesa arriba Amiga mía, não há muito ganas, roça o mal Amiga mía, não há muito ganas, roça o mal Amiga mía, não há muito ganas, roça o mal Temos várias bocas que alimentar Não perda tempo criticando, companheira Se você é gente e pôr-se a trabalhar Se você é gente e pôr-se a trabalhar O doble de lo que você desea Seguramente se reconceberá Eche a seu lado, porque gemela acera Salindo coche, casante Montalbán arriba E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o baile de la cooperativa Calle Recreo, primeira transversal Aaaa Eu sou o baile de la cooperativa Calle Recreo, primeira transversal Aaaa 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 Aaaaa Aaaaa Arriba! 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 Cuando le quita el sostén En tu Malibuか Sur Me llevó para un hotel De la California Sur Tonto en manos y pie Me llevo como un rehen Aunque la pasamos bien Yo noté Sofla el bissé Eu não te sofriste porque estava em Belém Com esse Maria José, comprando caña e quedas em Mayagrupe Eu não te sofriste, eu não te sofriste Eu não te sofriste, eu não te sofriste Eu não te sofriste porque estava em Belém Com esse Maria José, comprando caña e quedas em Você me chaste burundanga, me arrugaste como se, como se fosse um papel Me amarraste com uma de suas tangas A as batas de la cama, de la cama, de la cama Você me echaste burundanga, me levaste desnudo para um centro comercial Existe, feridos em Los Angelados Não sabia, o que eu hindsightia nunca podia detectar Eu não te sofriste por umva lago, me passaste por a raya que é canalla que eu fiz Eu não me sofriste burundanga, me pensava que era só e me abandonas Você me chaste burundanga Sesões de tortura Uma, uma, sem parar Me pusiste um disco de Miranda E quando terminava, voltiste a pesar Você me chaste burundanga Me marcaste, me tacheaste Abusaste de poder Sacaste os aces de sua manga Não sabia o que fazia Nunca pude despertar Você me chaste burundanga Eu pensava ser o santo Você me chaste burundanga Eu pensava que eras a ti Resultante não se foi Eu pensava que eras a ti Eu pensava que eras a ti Resultante não se foi Você me chaste burundanga Eu pensava que eras a ti Resultante não se foi Eu pensava que eras a ti